Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco. Porvo lindo da minha vida, sejam todos os senhores, todas as senhoras, muito bem-vindos e muito bem-vindas, senhores, aqui as nossas aulas de informática, certinho, com foco nos Correios, no concurso dos Correios aí de 2024. Edital, gente, que tá na iminência, vai sair, ok? Depois de anos que nós tivemos aí, sem edital dos Correios, sendo publicado na praça, até que, enfim, agora vai sair ano de 2024, né? Não fora o edital dos Correios, mas diversos editais estão saindo, ok? Nossa proposta aqui, gente, nesse mini curso que eu vou trabalhar nessa série, na verdade, que nós teremos de vídeos focados, então, em informática, será justamente o quê? Pegar e trabalhar com vocês quatro tópicos fundamentais que nós temos aí pro teu edital, de forma muito clara, iniciante, é claro, né? Pegar vocês ali pela mãozinha mesmo, iniciando ali o conhecimento com vocês, no que diz respeito ao tópico de conceitos de computadores, conceitos de hardware, conceitos de software, ok? Word e Excel. E depois ali na nossa quinta hora de conteúdo, que serão cinco horas no total, aproximadamente, ok? Nessa nossa quinta hora de conteúdo, eu vou ali, né, gente, resolver uma porrada de questões, uma porrada de questões mesmo, novinhas, 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 pra vocês verem como que esse conteúdo é cobrado na prova dos senhores. Belezinha? Agora é claro, né, gente, antes de qualquer coisa, eu tenho que convidar vocês, é claro, concurseiro aí, ó, gente, aprovado e feliz, né? Adorei essa figura aqui, porque literalmente é o que acontece quando você é aprovado, né? Você vai ficar aprovado e vai ficar feliz, ok? Pra poder estudar conosco, né? Afinal de contas, aí você tem que ter um conteúdo de qualidade, você tem que ter um material de qualidade pra poder ser trabalhado. E eu tô aqui pra convidar vocês a se matricular, se matricular e estudar conosco, certo? Tanto no nosso curso completo para os Correios, aqui, ó, nosso curso completo para os Correios. Gente, videoaula, PDF a rodo, videoaula e PDF a rodo aqui, pra vocês poderem trabalhar. Ah, Pacheco, não sou só concurseiro aí dos Correios, não vou trabalhar única e exclusivamente apenas com os Correios. O que você, professor lindo da minha vida, me aconselha? Aconselho, meu parceiro, que você, inclusive, seja nosso assinante, seja na nossa assinatura essencial, né? Que tenha aí tua frequência de novas assinaturas anual. A cada ano você precisa renovar a sua assinatura, ou então seja na nossa assinatura vitalícia, certinha? Onde você nunca mais vai pagar pra poder estudar, porque nós sempre, aqui do Direção, iremos divulgar novos cursos, iremos divulgar novos conteúdos, ok? E você vai ali ter tua assinatura até o momento que você seja aprovado. Ah, Pacheco, mas, poxa, eu não quero ficar eternamente estudando parecendo um doido. Não, gente, a ideia da assinatura vitalícia é que, inclusive, você possa ter acesso a um conteúdo ali extremamente completo, E, poxa, se a gente tá falando aqui de concursos públicos, carreiras fiscais, carreiras de controle, certinho, ciclo de gestão, carreiras policiais, quem estuda aí pra concurso, né? Mesmo que você esteja estudando aqui pros Correios inicialmente, você já tem que ter uma ciência muito clara, que é ali uma caminhada de longo prazo, certo? Não é um esquema que você vai começar a estudar hoje e, pô, daqui a seis meses você vai ser aprovado. Então, nossa pegada da assinatura vitalícia é justamente colocar aí na tua cabeça que você pode, você pode, nesse exato momento, contar conosco durante anos e anos aí dos seus estudos. Beleza, então? Vamos lá, então. Ó, o que que vai acontecer? Eu vou dividir o nosso conteúdo aqui em cinco horas de aula, ok? Em blocos ali de aproximadamente de 30 minutos, jóia? Não é meu foco aqui de forma alguma, aprofundar o conhecimento, mas sim pegar aquele concurseiro, certinho, nessa série aqui, pegar aquele concurseiro que tá começando a trabalhar com informática, pra que o concurseiro possa efetivamente aprender, pra que o concurseiro possa efetivamente dar início, um início confortável aos seus estudos aí do conteúdo de informática, ok? Onde eu vou trabalhar com o quê? Revisando conceitos básicos de computação e componentes de hardware, vou trabalhar também com a parte de conceitos de software, ok? Trabalhar com conceitos específicos de Word e conceitos específicos de Excel, belezinha? E dali em diante, na nossa quinta hora aqui de conteúdo, nossa quinta hora de aula, nós vamos então trabalhar aí com a resolução de questões, resolução de exercícios, de forma bem intensa aí desses quatro tópicos. Pô, Pacheco, mas não são só esses tópicos que caem atualmente em uma prova de informática, do jeito que eu falei, né? Meu foco aqui é o quê? Meu foco aqui é deixar você, concurseiro aí, confortável em relação ao conteúdo, nesse início aí de estudos que você vai ter. Quer dar uma aprofundada, nossa? Direto eu tô trabalhando aqui no Direção com aulas de questões, você pode virar nosso assinante, aqui dentro da nossa assinatura nós temos esse conteúdo já de forma aprofundada, certinho, mas o meu foco aqui nesse exato momento é literalmente deixar você extremamente confortável no que diz respeito ao respectivo conteúdo, tá? Esse é meu foco, o principal aqui. Ah, tô me sentindo confortável, são os principais tópicos que são cobrados em prova, então agora eu consigo começar a estudar legal mesmo, meter o pé aí, né? E estudar, inclusive, mesmo antes da publicação digital, é exatamente isso que eu vou fazer com vocês. E agora, a nossa aula 1 aqui, ela tem então como foco trabalhar justamente o quê? Parte de conceitos básicos de computação e componentes de hardware, aí com foco nos Corrês de 2024. Pacheco, pô, tô gostando da tua pegada aí, parceiro. Tô vendo como é que tu trabalha, tô vendo que tu tá dedicado, quero te seguir online e saber, afinal de contas, quais são, quais são, ok, os cursos que você tem trabalhado aqui no Direção Concursos. Poxa, basta você me seguir aqui no Instagram, ó. Ok? Comumente, às segundas-feiras, eu divulgo a minha agenda. Se não sair na agenda na segunda-feira e for algum tipo de evento que nós vamos trabalhar, no decorrer da semana, você pode ter certeza. No máximo até meio-dia ou período da manhã, eu sempre divulgo um vídeo informando a hora que vai rolar o evento, certinho? Informando, inclusive, o link onde o evento vai acontecer, tanto gravações, quanto lives, quanto vídeos, pra que você possa aí acompanhar, certinho, o nosso conteúdo e consiga aí obter a sua respectiva aprovação com conteúdo de qualidade. Beleza, então, jóia. Vamos começar aqui, então, a bater um papo histórico no que diz respeito a essa parte, né, gente, de conceitos de computação, conceitos que nós temos aí relacionados à hardware e software, como que tudo isso se interliga, como que tudo isso interage, certinho, uma coisa com a outra. Bacana? Década de 30, década de 40, o que nós tivemos naquela época? Certinho? Década de 30, década de 40, nós tivemos, então, uma necessidade incrível e, vamos colocar assim, maravilhosa, pra te falar a verdade, das pessoas no que diz respeito ao armazenamento de dado. Certinho? Não só armazenamento, mas o processamento de dado. Porque até então não existia dado, afinal de contas, ali na humanidade, não existia dado, afinal de contas, né, no meio das pessoas, ali, que conviviam com aquele esquema todo. Cara, existia, sempre existiu. Mas existia e sempre existiu em qual formato? Me conta. Existia e sempre existiu no formato que nós chamamos de um formato físico do dado. Joinha? Um dado que era gerado, então, em um formato, até então, apenas o quê? Apenas analógico. Essa era a ideia principal. Então, o que o pessoal começou a bolar na cabeça deles? Poxa, se eu for pra poder armazenar meus dados em uma pilha de papéis, né, eu vou ficar com a pilha de papéis desse tamanho, desse tamanho, né, enorme, enorme ali a pilha de papel, ok? Poxa, vou ter que trabalhar com o quê? Os dados ali sendo impressos, afinal de contas, já naquela época, eles se preocupavam com isso, somente em livro. Ó, isso aqui é a parte dos livros que eu tenho, né, tem o livro aqui também, parte de cima, parte aqui também, livro aqui mais em cima, não é verdade? E eles começaram a pensar o seguinte, rapaz, nós podemos, afinal de contas, melhorar esse formato de armazenamento dos dados. Nós podemos, afinal de contas, melhorar não só o formato de armazenamento, mas a maneira como nós processamos os dados atualmente na humanidade, ok? Foi quando o pessoal começou a idealizar o quê? Aquele chimarrãozinho, né, que o Pacheco sempre fala pra vocês, pega agora um chimarrão, pega um café, uma energética, você precisa de energia aí pra poder ficar acordado, né, precisa da sua atenção nesse exato momento. Mas vamos lá então, o que eles fizeram, então, historicamente? Rapaz, menina, historicamente, eles começaram a desenvolver diversas tecnologias. Tecnologias como, por exemplo, poxa, eu posso armazenar o dado, vamos colocar ali em formato de cartões perfurados. Cartões perfurados que eram o quê? Eram lidos por uma máquina que lia por cima ali o cartão perfurado, pô, já sabia os dados que eu tinha ali. Eu posso, afinal de contas, começar a armazenar meus dados em um formato de lâmpadas, lâmpadas e luzes, apagadas ou acesas, onde o apagado ali, uma sequência de lâmpadas apagadas, me traria, então, uma certa representatividade, se fosse misturada com lâmpadas acesas, aquela ali seria uma outra representatividade dos dados que eu poderia ter. Ok? Foi de onde, inclusive, só por curiosidade, surgiu a ideia de nós termos aí uma matemática computacional, certo? Uma aritmética computacional. Matemática computacional, aritmética computacional, baseada justamente em quê? Algo que é desligado e algo que está ligado. Bacana? Entenderam como é que funciona? Nossa, Pacheco, veio dessa época? Sim, tanto que nós temos aí, historicamente, os grandes computadores, que nessa época eles acabavam ali ocupando espaço de um andar inteiro de um prédio, certo? Mas era espaço de um andar inteiro de um prédio, focado, inclusive, em características como, vamos colocar, o armazenamento. Eram relés, lâmpadas que ficavam acesas e apagadas. E, de acordo com aquela lâmpada acesa ou apagada, sabia-se já, então, qual era o dado que tinha que ser armazenado, qual era o dado que precisava ser lido naquele respectivo momento, assim? Caramba, Pacheco, isso é sério, não é lenda ou não? Não, não é lenda, é assim mesmo, tá? Depois você digita aí na internet. Aqui, pra gente, não vale a pena ficar te mostrando. Não é conteúdo que vai cair na tua prova, a foto dos grandes computadores que tínhamos aí na década de 40. Não, não é foco, definitivamente. Na década de 50, não é foco. Você pode, de repente, digitar no Google, aí, por curiosidade, não vai cair na tua prova essa foto, beleza? Mas você pode digitar pra você ter noção de como esses computadores eram grandes. Bacana, então? É, porque a gente, que, inclusive, pra vocês terem noção, historicamente, é de onde vem o termo bug. Porque o que é bug? Bug é um inseto. Bug não é coisa quebrada, bug não é coisa estragada. Bug é um termo utilizado justamente pra você falar que você tá ali lidando com insetos, não é isso? Então, o que que acontecia quando você tinha aquele teu relé seria uma válvula, uma lâmpada, ok? E simplesmente vinha ali uma mariposa e fazia um ninhozinho ali em cima daquele esquema. Era um bug, certo? É de onde vem o termo. Joinha? Isso foi evoluindo. Foi evoluindo com o tempo, mas, dali em diante, o ser humano já tinha, então, colocado na cabeça que, pô, pra poder representar os dados armazenados, pra poder processar os dados, eu não obrigatoriamente teria que ter um dado sequencial, linear, como, por exemplo, um livro. Eu poderia ter formatos diferentes pra que esses dados fossem trabalhados, fossem armazenados, afinal de contas, ok? Foi de onde, inclusive, surgiu a nossa ideia de termos o nosso armazenamento de dados, o nosso processamento dos dados sendo feito em forma digital, ok? E não mais com esquema analógico. Ou seja, isso é antigo. Ah, Pacheco, mas eu ouvi falar em digitalização de dados recentemente. Rapaz, menina, a ideia que nós temos aí de termos os dados em formato digital é muito antiga. Muito antiga mesmo, certo? Estamos batendo já há quase 80 anos que o ser humano começou a pensar, literalmente, e já desenvolver diversas tecnologias pra que isso ocorresse. Isso não é recente. Tá todo mundo entendendo isso, né? Isso não é recente. Ok, joia. Década de 50, década de 60, então, o que o ser humano acabou descobrindo? Acabou descobrindo formatos específicos em que ele conseguiria armazenar esses dados. Bacana. Em meios digitalizados que foram, então, muito bem aprimorados entre a década de 60 e década de 70. Formatos como, por exemplo, o armazenamento de dados em um formato magnético. Certo? Onde eu teria o quê? Exatamente. Teria ali o que seria o ligado e o desligado, sendo representado pelo quê? Por um dígito 1 pra ligado, um dígito 0 pra desligado. E a sequência disso me traria, então, uma visão computacional muito importante, pois a partir desse momento eu poderia armazenar essa sequência de coisas desligadas em formatos de 0. os números 0 mesmo de as coisas que estivessem ligadas em formato de 1 em meios de armazenamento magnéticos. Certo? É de onde começam a surgir as grandes fitas que nós temos aí magnéticas de armazenamento de dados até hoje em dia ainda utilizadas. É de onde, então, começam a surgir os nossos hard disks, Winchesters, ou discos rígidos. É de onde começam a surgir, então, grandes disquetes. Eram grandões assim mesmo, depois diminuiu um pouquinho, depois diminuiu um pouquinho, depois parou de ser utilizado. Aí o disquetes, mas parou de ser utilizado recentemente, joinha, para o armazenamento de dados em qual formato? Em um formato que é chamado de digital. Mudando, então, gigantescamente, não só o armazenamento de dados, mas chegando no que nós temos atualmente, certo? Do analógico sendo migrado para o digital. Onde o analógico a gente tinha o quê? O analógico, você consegue ter uma exatidão entre zeros e uns? Não, você não consegue. O analógico, inclusive, é algo muito importante para representação ainda mesmo de dados, quando você vai trabalhar como, por exemplo, uma característica de termos aí, poxa, eu preciso, em um certo momento, representar uma variação, ok? De algo que vai de zero até 20, onde fique 0,5, 0,6, 0,7, até chegar no 20. O analógico é muito importante, mas para o digital isso não é legal. Então, o que acontece exatamente aí nessa época? Nós conseguimos ter, então, dispositivos que eram, até então, trabalhados, executados em um formato analógico, sendo transitados até os dias atuais, né? Sendo transitados aí para um tipo de tecnologia que nós chamamos de digital. Onde o digital, você vai ter o quê? Ela tem uma variação. veja que é bem legal que você consegue ter, então, uma variação em valores definidos, ok? Muito utilizado, inclusive, nos dias atuais para computadores e quando eu falo computadores, computador é geral, tá joia? Eu não quero que você pense no seu computador aí, pura e simplesmente, como uma visão. Aí, ah, eu tenho o meu computador somente o meu desktop, eu tenho o meu computador somente o meu notebook. Não, computador nos dias atuais é o quê? É o teu relógio inteligente, tem o teu smartwatch, computador hoje em dia é o quê? É a sua TV inteligente, que é a sua smart TV. Isso tudo é computador. Entendeu como? Onde o sinal é sempre colocado em característica digital. Qual que é essa característica da sinalização digital? Exatamente. Onde você vai ter o que estiver abaixo da tua onda aqui, ó, é o que representa o zero e o que estiver acima da tua onda é o que vai te representar um em uma onda de sinalização básica que nós teremos aqui sendo trabalhada. E o seu sinal analógico? Deixa de ser importante? Não, não deixa de ser importante. Entendeu? Mas para a vida computacional, para a colocação que nós temos na parte computacional, certo? Ele não se torna muito útil. Por quê? Porque ele tem uma variação contínua extremamente irregular. E como é irregular, quando eu falo da representação de um dado, fica muito danado tentar representar exatamente uma letra A maiúscula, uma letra A minúscula, jóia, em um formato de armazenamento de dados que fosse algo irregular. Então a gente sai literalmente do que seria analógico a importante, é importante o analógico. Entendeu? Se você estiver, por exemplo, conversando num telefone que é um telefone analógico, é bem interessante porque você não tem uma perda completa do dado, certo? Você já pegou, mesmo que você seja novo, você chegou a acompanhar uma comunicação analógica de telefone, não chegou a acompanhar? Bacana, então você não tem uma perda completa. Em contrapartida, se for para transmitir aquilo como dado, aí você não consegue. Todo mundo entendeu como é que acontece? Bacana. O que que isso acabou fazendo por nós em relação à computação? Em relação à computação, isso acabou criando aqui para a gente o que nós chamamos do nosso sistema de representação numérica de absolutamente tudo que é armazenado em um computador. Um esquema de representação numérica baseado no que? Naquilo que nós tínhamos, dos releas, naquilo que nós tínhamos das válvulas, naquilo que nós tínhamos então do que? Das lâmpadas que seriam ou ligadas ou desligadas, que agora, então, no nosso computador acabou se representando como o que? uma sinalização de algo que está ligado e desligado. Algo positivo que seria ali então o 1 e algo neutro que seria então o nosso 0. Bacana. Então, de onde que vem de onde que vem essa nossa linguagem digital ou binária? Veio justamente dessa característica, ó. Época do ronca para você ter noção em uma representação que cada carácter que você tem no teu computador, cada carácter, cada, cada carácter que você tem no teu computador, ele sempre vai ser representado com qual característica? Hã? Uma sequência de zeros e uns em relação ao que? Um espaço de oito desses espacinhos que a partir de agora a gente vai chamar de bits. Então, cada espaço desse vai ser chamado de quem? Um bit e cada bit vai ser representado pelo que? ou zero ou um. Entenderam como é que funciona? Você vai falar assim, pô, Pacheco, então o negócio veio das antigas mesmo, né? Veio, veio das antigas, das antigas mesmo, meu parceiro. Ok? O esquema não é novinho, não. Bacana? Então, a nossa linguagem digital ou então chamada linguagem binária, né? A nossa linguagem digital ou linguagem binária, qual que é a característica dela? A característica dela é que ela seja então formada apenas pelo que? Zeros e uns onde o teu zero representa o que? O desligado e o um representa o ligado. Onde essas minhas sequências de zeros e uns vão ter o nome de bits. Então, qual que é a menor unidade de medida que nós temos na computação? A menor unidade de medida que nós temos na computação é o que a gente chama de um bit. Todo mundo entendeu? Bacana. O que aconteceu então? o pessoal viu que, poxa, cara, se eu pego aqui um espaço de oito bits um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ok? Eu conseguiria formar então o que nós chamamos de um byte. Um byte este que poderá então representar o que para a gente? O que a gente chama de um carácter? Carácter, Pacheco? É. Carácter ou caractere. Bacana? Isso aqui não vai influenciar nada não. Onde um carácter pode ser o que nesse exato momento? Onde um carácter pode ser uma letra? Pode. Pode ser um número? Pode. Um sinal específico ali como, por exemplo, um espaço, um sinal de interrogação, um sinal de exclamação, um acento, um espaço, uma travessão, entendeu? Uma barra, ou seja, caracteres que sejam o que? Qualquer coisa que você possa imaginar que você possa ter do teu teclado, sim. Mas colocando em cima do que? Se eu consigo, então, representar cada um desses bits aqui, como por exemplo, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, tendo um byte, eu conseguiria ter o que nesse exato momento? Um espaçamento mínimo já inicial de 256 bytes que seriam formados. Só que isso estava solto, isso estava meio que ao léu aí, né? Estava jogado aí para as traças. O que a galera fez? Ah, esse esquema aqui está jogando as traças. Vamos padronizar? Vamos. Então, eles criaram um esquema chamado tabela ASCII para poder representar. cada sequência que você teria de bits sendo colocado em cima do que? Cada bit, cada sequência de bits representando um byte. Pacheco, interessante, é daí que vem a nossa logística, a nossa sequência de bits e bytes em relação ao sistema de representação numérica computacional, seu lindo. Exatamente, meu parceiro, exatamente, minha parceira. Veio daqui. Tá jóia? E, Pacheco, por que eles não colocaram mais do que 8 bits para serem representados? Justamente por conta da nossa característica de trabalharmos em cima do que? Em um sistema de numeração octal. Vocês vão ver como é que isso trabalha. Bacana? Logo adiante. Ok? Até agora vocês entenderam de onde que vem a ideia de nós trabalharmos com dígitos? De onde que vem a ideia de nós trabalharmos inclusive com bits, com bytes? Jóia! Então, o que vai ser um byte? Um byte é um conjunto de 8 bits que formam, então, um byte. Que é o quê? Um byte é um termo binário e o teu bit vai ser o quê? Um dígito binário. Tudo no computador, então, é medido e armazenado em qual característica? Byte. Todo mundo entendeu? Tudo no computador é medido e armazenado em formato de bytes. Todo mundo entendeu isso? Bacana? Então, toda a unidade que nós fomos trabalhar, toda a unidade que nós fomos trabalhar no que diz respeito a armazenamento é sempre colocado em byte. Todo mundo entendeu isso? Então, todas as vezes agora que eu falar pra você, um byte é o quê? É uma sequência de 8 bits que é a representação de quê? Desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. Ok? Todo mundo pegou isso? E cada caractere, seja número, seja letra, seja qualquer sinal representativo aqui de qualquer coisa, é chamado de byte aqui nesse exato momento. E para obter o valor do que está em byte, em bit, basta multiplicar por 8, né? Então, você vai ver aqui que 80 bytes, né? Que 10 bytes vão te dar o quê? Vão te dar, então, aproximadamente 8 bits. Ok, gente. Bacana. Show de bola. Mas, Pacheco, eu sei que existem outras unidades dentro da computação. Como, por exemplo, se eu estiver trabalhando ali em frequência de comunicação, eu posso utilizar o hertz, não é isso? Sim, mas por que isso? Porque você não está falando de armazenamento, né? Seus hertz são o quê? Seus hertz são medidos justamente por conta do próprio hertz. Aí, se você já passou pelo segundo grau, você vai lembrar que foi o cara ali que a primeira vez parou para estudar o quê? O comportamento das ondas. Entenderam como? E a gente trouxe isso aqui. para dentro da computação. Povo lindo da minha vida, vou dar um tempinho por aqui. Já no próximo slide, eu entro, então, com esse sistema de representação numérica, sistema de representação numérica em relação ao quê? O que é um kilobyte, um megabyte, um gigabyte, um terabyte, e por aí vai. Beleza? O professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até já, hein? Tchau. Tchau. Tchau.